Veja agora um resumo das notícias do dia que a Mídia Ninja selecionou para você ficar por dentro dos assuntos mais quentes da política. Os gastos da pré e da campanha eleitoral de Sérgio Moro para o Senado se tornaram o foco do julgamento na Justiça Eleitoral do Paraná. O relator do caso, Luciano Falavinha, votou pela absolvição do ex-juiz afastando eventual cassação, mas chamou atenção para o ponto central da ação. Nas últimas eleições federais, Sérgio Moro se lançou primeiramente à presidência pelo Podemos, porém mudou o direcionamento antes do pleito e passou a pré-candidatura para o Senado pela União Brasil. O processo movido pelo PL e PT alega que o gasto na pré-campanha presidencial colocou Moro em concorrência desproporcional em relação aos outros candidatos paranaenses para o Senado. No entanto, como esclareceu o relator, o abuso de poder econômico só pode ser comprovado caso a intenção de Moro, desde o início, era migrar à candidatura. A Corregedoria do Conselho Nacional de Justiça deve abrir processo penal contra o senador Sérgio Moro por suspeita de crimes na gestão dos recursos da 13ª Vara Federal de Curitiba durante a atuação à frente da Operação Lava Jato. A informação foi divulgada pela jornalista Bela Megali, do Globo. O Corregedor Nacional, Luiz Felipe Salomão, demonstra a intenção de instaurar a ação com base na inspeção do Conselho nas varas federais ligadas a Moro, quando ainda era juiz federal. Agora, cabe ao ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do órgão, pautar a ação. Em relatório parcial divulgado no ano passado, o CNJ apontou que houve uma gestão caótica no controle dos recursos provenientes dos acordos de delação premiada, dentre outras infrações. Confira alguns momentos importantes do voto proferido hoje no julgamento. Finalmente, tem-se os gastos realizados pelo órgão nacional do União Brasil. Só com assessoria e mídia digital, a aglameação gastou R$ 1,8 milhão de abril a julho de 2022, sendo R$ 450 mil mensais, conforme o contrato. Não se trata aqui de garimpar nos autos a busca do valor exato que foi investido na pré-campanha, mas de pontuar que houve excessos, de forma clara, comprovada, contumaz, e que numa disputa acirrada como foi aqui para o Senado, com cerca de 4% de diferença entre os dois principais candidatos, a desproporcional injeção de recursos financeiros na pré-campanha dos investigados afetou, de maneira frontal, a legitimidade e a normalidade das eleições. Para finalizar, a leitura do voto. Sobre os investigados Sérgio Moro e Luiz Felipe Cunha, contudo, recaem, além da responsabilidade pela prática do abuso de poder econômico, eis que ativamente participaram das condutas que militarizaram, também recai o benefício a divindas condutas. Em decorrência, impõe-se a cassação integral da chapa eleita no pleito de 22 para o Senado e a inegibilidade de Sérgio Moro e Luiz Felipe Cunha. O Partido Liberal recusou o pedido de Jair Bolsonaro para que a sigla desistisse da ação contra Sérgio Moro na justiça eleitoral, frustrando a tentativa do ex-presidente de blindar o ex-juiz da Lava Jato. Valdemar Costa Neto, líder do PL, justificou a negativa sob alegação de que o partido investiu dinheiro público na ação, e isso poderia acarretar em alguma sanção para o partido. Integrantes do partido discutem não recorrer ao TSE se Moro for absolvido pelo TREPR. Por outro lado, a frente partidária liderada pelo PT deve recorrer em caso de absolvição. Com o voto pela cassação e inegibilidade do juiz José Rodrigo Sade nesta quarta-feira, o placar é de um a um. Ainda restam os votos de cinco juízes no julgamento, que tem previsão para ser concluído em 8 de abril. Em evento no Rio de Janeiro, Lula detonou Bolsonaro por paralisação de seis mil obras. E nós precisamos recuperar tudo isso. Só obras paradas entre a saúde e a educação foram praticamente seis mil obras paralisadas. Só minha casa, minha vida, tinha 87 mil casas que tinham começado a ser construídas e foram paralisadas. Eu fui a Magé agora inaugurar 600 casas que tinham começado em 2013. Eu só fui inaugurar agora porque neste país alguém tomou atitude que não precisava construir. Não precisava mais gerar emprego, era tudo verde e amarelo. Era a casa verde e amarela, a carteira profissional verde e amarela, não sei o que é verde e amarela. O dado concreto é que a falta de vergonha e a irresponsabilidade tomou conta desse país. E há mentira. Se alguém aqui já fez reforma em casa, sabe que muitas vezes fazer uma reforma é mais difícil do que construir uma coisa nova. E nós pegamos esse país desmontado. Esse país estava desmontado. Esse país não tinha mais Ministério da Pesca, não tinha Ministério do Porto Aeroporto, não tinha Ministério da Cultura e muitos outros ministérios que tinham, não funcionava. Não funcionava porque nós passamos quatro anos que ao invés de governança a gente tinha mentira. Ao invés de empregos a gente tinha mentira. Ao invés de saúde a gente tinha mentira. E as investigações sobre o ex-presidente apertam. Após o ministro Alexandre de Moraes validar 21 acordos com os réus do 8 de janeiro, 102 deles farão curso sobre democracia e golpe de Estado. O acordo firmado pela Procuradoria Geral da República e os réus descarta punição se os termos forem cumpridos, que são confessar os crimes, pagar multas de mil a cinco mil reais, fazer serviços comunitários e não cometer delitos similares. Participação em redes sociais abertas está proibido. O acordo vale apenas aos réus acusados de incitação ao crime e à associação criminosa, o que não inclui os suspeitos por invasão e depredação em Brasília. A fiscalização será feita pelo juízo das execuções criminais. No total, até o momento, 1.113 réus podem ser beneficiados de acordo com a manifestação do Ministério Público Federal. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro recorreu da decisão monocrática do ministro do STF, Flávio Dino, que negou o recurso contra a multa de 70 mil reais imposta pelo TSE. Bolsonaro foi condenado por impulsionar um vídeo com ataques a Luiz Inácio Lula da Silva durante a última campanha presidencial. O recurso foi protocolado no Supremo nesta segunda-feira mediante agravo regimental. A pena teve como base o vídeo em que Bolsonaro associa Lula a ladrões e presidiário, desrespeitando a norma eleitoral que proíbe o impulsionamento pago de conteúdos desse tipo. A multa corresponde ao dobro do valor gasto na divulgação do material, que foi de 35 mil. Flávio Dino negou o recurso em 28 de março, alegando que não cabe o reexame das provas. O pedido de indenização feito por Jair e Michele Bolsonaro a Lula por sumiço de móveis no Palácio da Alvorada foi negado pelo Juizado Especial Cível do Distrito Federal. O ex-presidente e sua esposa buscavam retratação e uma indenização de 20 mil reais por danos morais. Mas a juíza argumentou que Lula, enquanto presidente, não poderia ser responsabilizado pessoalmente, pois as declarações referiam-se a móveis públicos. Logo, a ação deveria ser protocolada contra o Estado. Os 261 itens foram encontrados pelo governo meses após serem declarados desaparecidos. Lula e sua esposa anteriormente acusaram o sumiço dos objetos e divulgaram o mau estado de conservação do Alvorada após a saída do clã Bolsonaro. Dois brasileiros foram demitidos da embaixada da Hungria após vir a público a estadia de Bolsonaro na unidade diplomática. A representação húngara optou por dispensar os funcionários, embora eles não tenham sido flagrados com o ex-presidente nas imagens do circuito interno que foram divulgadas pelo jornal The New York Times. No último dia 25 do mês passado. O caso está em cargo da PGR, que analisa as justificativas apresentadas por Bolsonaro ao ministro do STF, Alexandre de Moraes, sobre os motivos que o levaram a passar duas noites na embaixada, dias após ter tido seu passaporte apreendido em operação da PF, que mirou desarticular rede suspeita de tentativa de golpe no país. Em sessão inédita e histórica, a presidenta da Comissão de Anistia, Enéa de Stutz, reconheceu violações coletivas no período da ditadura militar e pediu desculpas ao povo Guarani-Caioá e Crenac, em nome do Estado brasileiro. Só que eu queria repetir e me ajoelhar aqui perante o senhor. Eu estou muito emocionada, mas eu quero, em nome do Brasil, em nome do Estado brasileiro, pedir desculpas ao senhor e que o senhor leve esse pedido de desculpas a todo o povo Guarani-Caioá, em nome da Comissão de Anistia do Estado brasileiro. Nós estamos concordando com todos os termos, todas as propostas que o senhor trouxe para a gente, que o povo trouxe para a gente e nós estamos fazendo as recomendações para as autoridades competentes tomarem as providências necessárias para que vocês finalmente tenham a terra, tenham saúde e principalmente tenham respeito, que é uma coisa que tem sido sonegada há mais de 500 anos para o senhor, para toda a sua família, para todo o seu povo. Então, eu quero, nesse gesto, aqui eu não estou ajoelhada no chão, estou ajoelhada na cadeira, mas eu quero reconhecer o direito do povo Guarani-Caioá à terra, o direito a ser respeitado e eu peço perdão em nome do Brasil, em nome do Estado brasileiro, eu peço perdão ao senhor por tudo que tem acontecido nos últimos 500 anos com o seu povo. Que isso nunca mais aconteça, aproveitando o mês, o Abril Indígena, que isso nunca mais aconteça e que nem uma gota de sangue a mais seja derramada. As nossas homenagens ao senhor e com a sua bênção, nós vamos seguir fazendo essas reparações coletivas, então eu peço perdão ao senhor. Obrigado. Aplausos Aplausos